Olha o Fagner, bolão, enfiado lá na frente e vai ficar cara a cara com o goleiro. Estava querendo ali um pênalti. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o repú... E vai para o jogo e todos os jogadores do Corinthians vão lá para cima do árbitro. A gente está revendo o lance do Bruno Mendes. Por alguns ângulos a gente traz a imagem para você. O árbitro, mas a força que fez, a carga que fez o João Pedro em cima do... Também aquecerem, podem pintar então duas trocas no Grêmio. O Natal e o Ferreira, um deles vai ser... E está expulso o Bruno Mendes. O Corinthians está com... A semana inteira fiquei esperando. Para se ver Corinthians, para se ver jogando. Quando a gente ama, não é desforço. Para se ver jogar, se ver jogar, se ver jogar.